Hello pessoal ligada no canal Tudo bem com vocês? Com o nosso espaço do ótimo? Gente, estamos aqui numa mudança total Eu não gravei antes porque foi muito corrido pra gente E nós se mudamos para onde, Gabriel? Hamamatsu É pessoal, a gente se mudou lá de coube, né? Pra Hamamatsu, né? Vamos mudar tudo Dá água pro vinho, serviço, mudamos de casa tudo E a gente não gravou uma mudança porque foi muito corrido Gente, tô vendo uma mulher super pequenininha Gente, a gente se mudou, foi uma mudança muito corrida A gente arrumava um pouco e não era pouca coisa que a gente tinha não, gente Era muita coisa, assim, então não deu pra gravar E o apartamento também estava na zona A gente foi arrumando A gente conseguiu vir nessa Iuri, graças a Deus, era pra ajudar a gente Muito obrigada E só falta guardar coisas de caixa, assim Mais umas roupas e colocar algumas coisas em ordem E hoje a gente tá aqui indo na prefeitura Pra mudar, atualizar o endereço novo, né? E a gente não precisa de ninguém Porque aqui o pessoal fala em português também Graças a Deus, né, amor? Eu já falei em português lá na prefeitura Então a gente resolve as coisas aqui sozinha Tem esse lado ruim de morar em Hamamatsu, né? E aqui tem muitos brasileiros também, né? Que lá em Cobo já não tinha, então, gente Vê brasileiros em todos os lugares E aí eu vou mostrar um pouquinho depois pra vocês aqui, gente A gente vai na prefeitura e depois quando alguma coisa Tá tomando uma horta de fome E depois eu vou atrás de geladeira A gente já comprou a máquina de lavar, né? Que a máquina de geladeira, fogão Era tudo bem trecheira, né? A gente teve que comprar A máquina a gente comprou de lavar E o fogão a gente ganhou Do vinho da Sayuri Muito obrigada que Deus já venceu E a geladeira a gente vai fazer atrás hoje, né? Geladeira, talvez sofá já, né? Se der, pra comprar já E uma raquizinha pra sala, gente Eu mostro pra vocês depois Gente, a gente vai paradinha aqui no 7 Vem, ó Pra comer uma Alguma coisinha A gente vai escolher aí alguma coisinha pra comer Um pouquinho, né? Porque sabe Burrito Comer, eu acho que não tem burrito, não? É de bacon Ah, deve ser de bacon, ó E esse daqui é do quê? Aquele aí, ó A mensarela, não é bacon? Bacon Tem que pegar o outro da frente Ó, gente É, coca Burrito de bacon com cheese Coca com limão, né? Limão? Qual que é com limão? Qual que é com limão? Qual que é com limão? Mas essa daí não parece aquela que a gente tomou Não, não é aquela lá não, boa não Era essa? Era do limão É de limão Não, não é não Bora Vai apagar Vai comer aqui, né, amor? Tem banquinha ali pra comer Deixa eu passar aqui no caixa Vai comer, gente Tem umas coisinhas pra comer ali, ó Ai, amor Tinha batatinha Eu quero Olha, gente, batatinha, ó Que gostoso Eu só comi a do Ministop A do Seven ainda não comei, ó Tinha um monte de coisa Tem alguma coisa aqui? Aí, gente, a gente sentou agora pra comer aqui no Seven Vamos falar pra gente A gente sentou para comer aqui no Seven Olha o ônibus do Apaman Que bonitinho Então, gente, como eu tava falando Vamos comer Vou comer um burrito Eu queria de presunto e queijo Mas não tem Só tem de bacon Com queijo Batata frita Coca-Cola Né? O Omar vai comer também Burrito de bacon Caraguê E o Gabriel É um cheeseburger, né, filho? Então vamos comer, gente Cada que mais Gente, que bonitinho As florzinhas aqui, ó Da prefeitura Não sei Olha, gente E aqui a pretentura, ó Aqui de rama A gente vai resolver os babadinhos aqui Dentro E depois eu volto a falar com vocês Olha, gente Lá virou um papel totalmente traduzido Para a gente poder mudar Trocar Endereço Mas facilita, né? Vou fechar tudo isso aqui, ó A preta traduzida A gente copia e responde aqui Olha, a gente Olha, a gente É bem portugués Tem portugués também E tem mais Próxima paradinha Mega-donk E eu sem bateria Vamos olhar as maquininhas com o Gabriel Gabriel, o que tem de bom aí? Hein, Gabriel? E tem de bom aí É um donto aqui, né? Hein, Gabriel? Olha aqui Oi E tem de bom aí Ai, que frio Vem, filho É mercado junto? Não é barraçando É Ah, dá Ai, sua Ali tem um game, Gabriel Ó Oi, o Gabriel quer ficar aqui Aqui? E aí E aí E aí E aí E aí